Mais um vídeo curtinho entrando para vocês aqui no canal. Este é uma pequena amostra do passeio de bugue que fizemos no nosso City Tour por Natal com Genipabu. Após um passeio panorâmico pelo Centro Histórico e Cultural da capital natal, fomos para a famosa Genipabu, onde tem esse passeio de bugue, que contratamos na hora, juntamente com outro casal que conhecemos por lá. O passeio de bugue pelas dunas dura cerca de uma hora e meia, mas tem outras opções de mais tempo também. O lugar tem dunas cinematográficas com apoio de restaurantes e estruturas à beira-mar. O valor dos bugues variam dependendo do tempo do passeio e da época do ano. Nós pagamos R$ 300 para as quatro pessoas. Lá em cima das dunas, tem um pessoal que oferece tirar fotos divertidas, como estas, por um valor que você escolhe pagar. O passeio de bugue em Natal é uma das atrações imperdíveis e vale muito a pena a experiência.